Em batalha, t'avrei ucciso cento volte Como é que tá aí a Catarina Gomes na minha mão, galera Pegamos aqui um Jamal Ixi, já começou daquele jeito Ah, não, é mentira Nossa, mano, fazia tempão que eu não Que eu não jogava ranqueada E eu nem sei como que tá ranqueada Caramba, olha o dano Ah, que mentira Olha o dano desse Jamal Mano, calma aí, velho Nossa, assim Ah, morri, morri, galera Calma Eu vou tentar fazer pelo menos a ultimate E também fazer alguns combinhos pra vocês verem como que a skin É dela Boa, já meteu aquele anti-air Eu vou ficar um pouco recuado Eu não quero morrer aqui Opa, ultimate Nossa, aí, mano, de primeira A gente conseguiu fazer a ultimate Eu tava com um pouquinhozinho de vida só E eu pensei que o Jamal ia me matar Mano, eu não sei como que tá ranqueada, galera Eu tava jogando só com a galera E só agora que eu vou ter arranqueada Então Eu acho que esse cara aqui é player, tá Porque eu tô certeza que o bot Não faz esses movimentos todos assim, não Calma, cara Eu tô sem energia Eu não sei se já houve algumas mudanças, galera Mas A única coisa que veio na atualização do dia 25 Eu já falei pra vocês Foi a skin da Catalina Gomes E carta teste Ah, que mentira, velho Ah, que mentira, velho Quando eu olhar ela, eu falei Cara, quer saber? Eu vou comprar E quem sabe, né? Eu passe a jogar mais com a Catalina, galera Qual é, Jamalzão? Qual é, mano? Pode vir Eu jurava que ia perder Mano, eu jurava que ia perder Esse esquema Suja mal, velho Boa, conseguimos E é isso, mano Fazia tempão que eu jogava arranqueada Nem sei como que tá, mano Pelo que eu sei Não se fazem mais jogadores como antigamente, hein, mano Não se faz mais jogador como antigamente Pois é, galera Então Eu achei da hora a skin, galera A skin tá bem bonita Por 10 reais, cara As skins já foram bem mais caras, tá? Eu fico até feliz de ver esses pacotes, assim De promoção Que eu até acredito que depois que chegou Essas promoções aí na loja, né? A galera comprou mais skins do que antigamente, né? Porque, pô, 50 conto em skin épica, mano Não é Tipo, não compraria nem que Sei lá, mano É assim, obrigada, assim Né? E a gente caiu contra a Chop X, mano Caramba Ah, que mentira Nossa Boa Boa Notíquilo especial Nossa, mano Fazia tanto tempo que eu não jogava aqui em arranqueada Que parece que Eu tô meio perdido aqui nesse negócio Ainda mais com a Catarina Mano Mas tem pouco jogo de Catarina Boa Essa Chop X aí Parece que ela tá em treinamento Não sei Ah, vê que coisinha Mano, o chato de jogar contra Ela é isso, né? Ela é isso Boa Parece que ela só sabe pular Ah Aí eu trolei demais Trolei, trolei, trolei Boa Antiaéreo Digezão Cara Eu vou tentar fazer mais uma vez a Ultimate Não sei se eu vou fazer O bom é que esse vídeo já consegui fazer Ultimate E alguns combos, galera Tá? Mas aí, galera Vocês me falem aí O que vocês estão achando aí Da ideia Da skin da Catarina Gomes É uma skin Eu tenho certeza que isso aqui É uma homenagem A nós brasileiros, tá? Eu acredito que poucas pessoas Fizeram um evento de carnaval Aí nos seus jogos Acho que só o Free Fire O COD Mobile O Metal Revolution Mobile Legends Já o V Também fizeram um evento de carnaval Mas tem alguns jogos aí Que nem se lembra aí Do Brasil, né, mano? Falou de Brasil Só lembra de carnaval É só isso mesmo Boa GG E aí que mexe aquele pulão É isso, mano Essa jump x foi fácil, cara Eu tô achando estranha Essas anquiadas, mano Foi muito fácil As anquiadas estão muito fáceis pra mim, velho Eu não sei E não são bot Não são bot, cara Literalmente não são bot São player Meu Deus do céu, mano Ih, mano Miyamoto Fazia Mano, faz Eu nem sei como que tá o Miyamoto Hoje em dia, galera Mas eu sei que Que o bicho é chato pra caramba Mano, até que Até que a minha A minha Catalina Gomes Não tá tão ruim assim, não, mano Eu lembro de quando ela lançou, mano Eu lembro de ter feito um perfect Por cima do Chromelion, mano Com ela E ela Mano, tem alguns jogadores Que jogam bem com ela, galera Tem alguns jogadores Que jogam muito bem com ela Cara, olha essa skin, cara Essa skin é muito bonita, velho Meu Deus do céu Uma indiezinha aí Eu acho que eles juntaram o índia Com o Samba Não é possível, cara Boa Aquele reset Ah, que mentira Ah, nossa, mano Eu trolei demais aqui, velho Boa Especial Nossa, que nice Nossa Nossa Nossa, cara que é bom, hein Esse cara aqui é bom Esse cara é bom Ih, quebrou mesmo Ah, que mentira, mano Pô, galera Galera, fazia tempão que eu não gravava gameplay Pra vocês verem, né, mano Como que tava aí As gameplays dela, Charada Brabíssimo aí Nas ranqueadas Ah, perdi Que mentira, mano Nossa, eu tô brigando disso aqui Ah, mano Minha moto é muito forte, velho Fazia tempo que eu não gravava gameplay pra vocês, mano Eu tava até com saudade, mano Que eu vou gravar gameplay pra vocês Calma, calma Boa Esse daqui Esse aqui é um player, tá Esse aqui é um player mesmo Player, player mesmo Boa Estourar a barrinha aí É muito É muito aperreado Boa Nossa senhora Pode é que eu tenho medo dos caras fazer como infinito em mim na parede Porque depois que os caras pegam como infinito já era, mano Calma Boa Jogar com minha moto é assim, ó Tem que manter distância Porque se essa espada pegar, mano, já era Mais Ah, que mentira Boa Ah, nossa senhora Aí sim Nossa, mano Consegui finalizar aí no especial, mano Ai, mano, que da hora Eu tô gostando de jogar com ela, cara Fazia tempo que eu jogar de Catalina, mano Eu só queria saber de Chromillion, de Palhaço Mano, palhaço é foda Ah, que mentira Nossa, olha essa espada, velho Olha essa espada, mano Boa Ah, mano Mano, eu tô Parece Eu tô feito um bot Apertando o especial aí seco Do nada Calma, calma Relaxa, relaxa Calma Até que eu não tô tão ruim assim, não, velho Até que eu não tô tão ruim assim, não, galera Eu tinha parado de jogar um tempinho, né, mano Mas eu pensei que eu tinha perdido Eu pensei que eu tinha perdido do jeito Ah, o cara tá afiado aí no anti-aéreo Boa Ah, estourou barrinha Ah, estourou barrinha Aí tu vacilou demais Olha o especial, galera Nice demais Pegou É isso, mano Nossa senhora Finalizei minha moto aí no especial Pra vocês Mais um especial aí Da 10 skins na nova A galera pedia muito Pra eu mostrar o Ultimate, né, mano Nos vídeos de skins Mas agora finalmente eu consegui É, em partida, galera Nicezão demais Ganhei três partidinhas brabo aí No Mestre 2 Eu não vou pegar Mestre Essa season, galera Porque infelizmente Não lenda Quer dizer, não vou pegar lenda, né Infelizmente eu não vou pegar lenda Porque Não tem muito player pra lá Então eu prefiro ficar por aqui mesmo E ganhar a skin do Chromillion Calangozão aí Que eu já tenho Mas pelo menos vai me render Um pouquinho mais de moeda aí No final, galera E galera, esse foi o vídeo de hoje, tá Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele likezão aí também Se inscreve Comentem o que vocês acharam aí Da nova skin da Catalina Gomes, tá Vale a pena Vale muito a pena A pena comprar a skin dela Só custa aí 11 reais Mas se você não tiver a Catalina Gomes E quer a skin também Tem um pacote de 15 reais aí Que você ganha a skin E o campeão também, tá galera Muito obrigado pelo apoio de vocês Fiquem com Deus E fui!